He he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ei! Capeta do céu, rapaz! Vai devagar, meu filho! Eita bomba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? HA HA HA! PÁ PÁ PÁ! O jogo é ser! Pula! 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 O Zinho... Os outros jogadores são meu! Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Você vai te pagar uma prostituta para te pagar um boquete? Você está pagando um boquete? Oxi, boa pergunta! Rapaz, que bizarro! Eu entendi! E o meu cérebro bugou aqui, mas tudo bem! Eu também! A BORRA, eu tô perguntando o seguinte, se a mulher tá pagando um boquete pra você, mas você que tá dando um dinheiro, na verdade não é você que tá pagando um boquete? Eita peste É você que parou o boquete, Vitor? Não, amigo Bugou aí Por que você já tentou cagar sem fatiar a merda? Oxi Tipo, deixar um torino de 15 polegadas Rapaz, que cu é esse? Na verdade, tudo que entra sai 15 polegadas, rapaz É um fatiador, velho Meu Deus, velho Mano, quem que caga um porra de 15 polegadas? Não, os caras aí, o mamute aí, o mamador Meu Deus, velho Tá lag, hein, jovem Mano, imagina essa pirrada de sangue que não deve dar Caralho É ele cagando isso, meio que ele Meio litro de sangue caindo Meio litro de sangue voando É, hemorroida aí no ato, velho Como quem tem hemorroida, o Ramiro? Oi? Como é, tem hemorroida, é ruim? Eu não sei não, caralho Não tenho não, porra Oxi Ah, tá Como você tá dizendo aí, né? Não, eu não tive isso não Isso é uma coisa comum, pode falar aí na baixa Não, não, você é mais Mas hemorroida não é uma via estrangulada Oxi, não É um músculo É um músculo que ele sai pra fora Ele se desloca pra fora É um músculo humanos Já já é o Thiago, eu lembro do Ramiro Caralho aí falando merda aí Vem desregulada do cudo dela Te amo, meu lindo O AVE estrangulada é foda, né, velho? O AVE estrangulada é foda É o juiz inteiro no cu de alguém lá, estrangulando a veia do cara Serial killa de puta Falando nisso É, minha cara acorda, amigo Pender virginidade com o pós-chuto é ruim, velho Eu perdi já É... Vixe Sabe que é uma vez só, né, velho? Ainda bem que eu não perdi O cara não pode pejar na boca O cara não pode chupar a buceta É uma desgraça, velho Por que não? Você não chupou? O cara vai chupar a buceta de puta, velho Tá doido, né? Tá foda, porra Quero saber, senhor Pera aí, essa moda Sabe se lá quantas transadas ela deu Antes de chegar até aqui? Viu, não digo que o ditado que diz aí na sua terra Que lá vô tá nova Quantos ex tem ali, pô? Lá vô tá nova Não, lá vô tá nova, mas ali dá doença, amigo Aí ele tem sabonete No mundo que der jeito Quantas camisinhas tu usou, Vitor? Quantas camisinhas? Três? Fala só, velho Fala só Ô, Vitor, mas peraí Quando você paga uma prostituta Oi É só... Deixa eu... Fale Fale, vale É só o sexo negro Mas pode ter floral Anal Não, porra Depende aí do cachê Não rola tudo aí da parada É, agora é só combinar antes Ah, é? A outra lá só chupar com camisinha Eu só supo com camisinha Ah, vai ser foder Mas peraí O pior que foi engraçado pra caralho, velho Aí ela chegou e me perguntou Tem um CD aí? Eu digo, rapaz, tem CD não, velho Não, ele faz uma estrica aqui Aí eu botei a Jovem Pan pra tocar Nossa A Jovem Pan, velho Tava tocando um zimbale muito doido lá E começou aquela resenha com não sei o que lá Você levou família na sua casa? Foi uma galera Foi nas antigas, velho Tinha uns 15 anos Brilance? Tinha Tava aí mais alguns amigos Os caras falaram Pô, foi um tempo da porca no transo, velho Vamos pra um cabaré Eu digo, pô, não entro não Que eu sou de menor, velho Então aí Arrasta as putas lá pra sua casa Beleza Eita buba, Serena Tá dentro Isso aqui é amigo de verdade, velho É, o resto é conversa O resto é Ramiro Aí foi pra caralho Naquela resenha O resto é buraco O foda é que foi caro, né, amigo Foi quanto, velho? Eu paguei 75 conto Pra quem não trabalha E não entende Tá buba da beijo Pelo amor de Deus Não, por favor, cara 75 conto há alguns anos na terra Era dinheiro pra caralho, né, velho Era dinheiro pra porca Dá pra ser aqui no mercado Prestar aqui, né Mas esse negócio de contratar a puta Ele é tipo uma fantasia, né Dos caras, né, velho Isso Um amigo meu É isso aí Você vê se eu queria saber Se estou errado Ontem de noite Eu tava louco, louco Pra furar o útero Da minha namorada Já que estamos no interior Da minha casa No interior na casa Dos vós dela Ela não Ela não queria deixar Nada e fiquei puto Aí hoje de manhã Ela queria, né Porra Fiquei puto, velho Acordei com ela Me mamando E pedindo pra ir E só pra me vingar Eu falei que não estava afim Me arrependi muito, amigo Amigo, você foi errado pra caralho, né Nossa senhora Você foi errado pra caralho, amigo Você foi errado pra caralho, amigo Você foi essa minha amizade, amigo Eu não entendi Deixa eu ler essa porra Cadê? Não, pô Porque é o seguinte Ele acordou O cara mamando o cara, velho Imagina só Qual o cara fala O cara já acorda Com um ponto de palo, né Não era, velho Eu não estou afinando Eu não estou afim Uma porra, meu irmão O cara pode estar puto Um instante Um instante Passa a putez Isso é ligeiro Vamos lá Irmão, pô O cara que está com raiva Qualquer coisinha pra animar É só chegar É só a mulher do cara chegar E pegar no pau do cara E falar E aí, amor Como é que está a resenha? Acabou Tá tranquilo agora Rapaz, olha Pode chegar aí Obrigada pela dica Eu sou um bom sogro, viu Vai tomar no cu Veio pra mim O namorado do Victor E falou, olha Seu Bocardi O senhor sabe que eu tenho respeito Pelo senhor Mas seu filho está difícil Eu não consigo andar mais com ele Nem no shopping Está parecendo um mendigo Pede pra ele tirar a barba Faça o favor Boca, sua mãe está aqui comigo Boca Debaixo da mesa A avó está aí A avó está aí Puta puta A avó está aí